Entraram em vigor as normas que regulamentam as punições às empresas que desrespeitarem a Lei Geral de Proteção de Dados. E quem não preservar a privacidade dos clientes pode pagar uma multa de até 50 milhões de reais. O brasileiro se acostumou a fazer negócio na internet. Vem comprando e vendendo cada vez mais por diversas plataformas, mas sem nunca efetivamente ter certeza da segurança de seus dados no mundo virtual. Desde 2018 existe uma Lei Geral de Proteção de Dados, mas até então as empresas não eram punidas caso houvesse vazamento de informações dos consumidores. Simplesmente não havia mecanismos para aplicação de sanções. Agora está tudo regulamentado. A partir desta semana, as empresas que desrespeitarem a privacidade da clientela podem sofrer penalidades que vão desde advertências a multas que podem chegar a 50 milhões de reais por infração. Para especialistas, isso representa a segurança e transparência jurídica. Como nos explica essa advogada, que trabalha diretamente com casos que envolvem a proteção de dados. A gente precisava que ela fosse uma lei que, de fato, fosse levada a sério pelas empresas. Uma lei que seja cumprida. De fato, isso torna a coisa muito mais séria. Só no escritório em que a Carla trabalha, as mudanças na regulamentação podem representar uma diminuição de um gargalo lotado de processos. Esse regulamento, de fato, ele estava faltando. Sem isso, a autoridade não podia dar sequência nos seus processos para aplicar essas penalidades. Nesta plataforma de compras, vendas e envio de produtos, a proteção de dados é preocupação antiga, segundo os gestores. Ainda assim, diante da nova regulação, ajustes serão pensados. É bom para todo mundo, com certeza. A gente tem aí a garantia, essa segurança jurídica, esse equilíbrio entre todas as partes, numa relação saudável, que é o que a gente espera do ecossistema. Obrigado. Obrigado.